Então galera, aqui é o Alex e... Era uma noite chuvosa e tranquila. Era chato, pois sempre que passava na TV era tudo a mesma coisa, o mesmo programa, tudo. Não tinha nada de gol passando, até que anunciaram um novo episódio de desenho animado muito bem assistido. O Johnny Bravo, chamado A Morte de Johnny. Eu me estranhei um pouco, pois eu achava esquisito um título do episódio desse passar no Cartoon Network, às 12h40 da noite. Eu fui assistir, quando o episódio começou. O episódio começava normalmente, de uma introdução clássica. Antes de começar, eu até pensei que fosse um episódio bem simples e divertido, mas eu estava enganado. Bom, o desenho começa na casa do Johnny, acordando e indo para o banheiro enquanto a Senhora Bravo prepara o café da manhã. Johnny, querido, seu café está na mesa. Estou indo, mamãe. Disse o Johnny. Enquanto você está comendo, eu vou lhe fazer umas comprinhas, tá? Não vou demorar. Se cuida, viu? O amigo de Johnny, o Cacá, foi dar uma passadinha na casa dele, para ele testar um novo protótipo que ele fez. Ele encontrou seu amigo tomando café e comendo aqueles waffles. Minutos mais tarde, o Cacá colocou na cabeça de Johnny o protótipo que ele fez para ele ver coisas ruins que passavam na mente dele. O que é isso, Cacá? Disse o Johnny. Isso foi o mais novo invento que eu fiz. Ele serve para ver as coisas ruins que passam na sua cabeça. E como que eu vou saber se isso funciona? Foi testado na Suzy, a sua amiguinha, e diz que o resultado foi excelente. Na Suzy? Está maluco? O Cacá simplesmente fez funcionar a nova invenção dele. Várias horas se passaram e nada aconteceu. No dia seguinte, ele percebeu que tinha algo faltando nele. E não era aquele clássico topete. E sim, o rosto. Ele estava todo sangrando e não tinha sequer nenhum arranhão. E ele começou a desconfiar da máquina que tinha colocado na cabeça para ver coisas ruins acontecendo com ele. A senhora bravo levou o Johnny para o hospital sem dizer nenhuma palavra. Ela simplesmente ficou chorando até o quarto onde o Johnny foi levado. O Johnny viu o Cacá de uma forma muito estranha. O Cacá estava com os olhos sangrando. O rosto dele estava tudo cortado. E ele estava segurando a nova invenção. O que fez o Johnny parar o hospital. Minutos mais tarde, o médico noticiou que o Johnny havia morrido de problemas cardíacos. A senhora bravo e a Suzy foram para o cemitério enterrar o Johnny. E para ele descansar em paz. No final do desenho, aparece o Cacá todo machucado. Com a frase escrita em sangue. Você será a próxima vítima. Eu tentei gravar todo o episódio, mas a fita quebrou. Desliguei a TV e fui dormir, tentando esquecer que ela era sendo horrível do rosto de Johnny. Todo sangrando. Tenha os bons pesadelos, meus amigos. Hahahaha! Tchau, tchau, tchau.